O impacto da tecnologia na saúde mental das pessoas. A tecnologia tem se tornado uma presença cada vez mais dominante em nossas vidas, permeando todas as esferas da sociedade, inclusive a saúde mental. Embora a tecnologia traga avanços significativos e inúmeras oportunidades, é importante analisar seu impacto na saúde mental das pessoas. Em primeiro lugar, a tecnologia tem proporcionado acesso a informações e recursos que podem ser benéficos para a saúde mental. Aplicativos e plataformas online oferecem programas de bem-estar, terapia virtual e ferramentas de autocuidado, permitindo que as pessoas tenham suporte e orientação na palma de suas mãos. Isso pode ser especialmente útil para aqueles que têm dificuldade em buscar ajuda tradicionalmente. No entanto, também existem preocupações significativas em relação ao impacto negativo da tecnologia na saúde mental. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos como smartphones e computadores tem sido associado a problemas como ansiedade, depressão e isolamento social. O constante fluxo de informações, a pressão para estar sempre conectado e a comparação com as vidas perfeitas apresentadas nas redes sociais podem contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Além disso, a tecnologia também pode ser um facilitador de comportamentos viciantes, como o uso excessivo, de jogos eletrônicos e o vício em redes sociais. A dopamina liberada pelo cérebro durante o uso dessas tecnologias pode criar uma sensação de prazer imediato, levando ao desejo de uso contínuo e dificuldade em se desconectar. Isso pode interferir nas atividades diárias, nos relacionamentos interpessoais e na qualidade do sono, afetando negativamente a saúde mental. Outro ponto de preocupação é o kiberbullying e o assédio online. A tecnologia oferece um ambiente propício para comportamentos agressivos e prejudiciais, onde pessoas podem se esconder atrás do anonimato e atacar os outros sem consequências imediatas. Isso pode ter um impacto devastador na saúde mental das vítimas, levando a problemas como baixa autoestima, ansiedade e depressão. Diante dessas preocupações, é importante adotar uma abordagem equilibrada em relação ao uso da tecnologia. É essencial estabelecer limites saudáveis no uso de dispositivos eletrônicos, reservando momentos para desconectar e se engajar em atividades offline. Além disso, é fundamental cultivar relações interpessoais significativas e buscar apoio offline quando necessário. Também é importante que a indústria da tecnologia assuma responsabilidade e adote medidas para promover a saúde mental. Isso inclui a criação de recursos e ferramentas que incentivem um uso consciente e equilibrado da tecnologia, além de políticas que combatam o kiberbullying e o assédio online. Em conclusão, a tecnologia tem um impacto significativo na saúde mental das pessoas. Embora ofereça benefícios e oportunidades, também traz desafios e riscos. É fundamental encontrar um equilíbrio saudável em relação ao uso da tecnologia, estabelecendo limites e buscando apoio offline quando necessário. Além disso, é necessário um esforço coletivo, envolvendo a indústria da tech, e a profissionais de saúde e os próprios usuários, para promover uma cultura de uso responsável da tecnologia. Isso pode incluir campanhas de conscientização, educação, educação sobre os impactos da tecnologia na saúde mental e a promoção de práticas saudáveis de uso, como a implementação de pausas regulares e a criação de espaços livres de tecnologia. Ao aproveitar os benefícios da tecnologia, como acesso a recursos e apoio, e ao mesmo tempo adotar uma abordagem equilibrada e consciente em relação ao seu uso, podemos minimizar os efeitos negativos e maximizar o potencial positivo da tecnologia na saúde mental. A chave está em encontrar um equilíbrio saudável, onde a tecnologia seja uma ferramenta útil, mas não dominante em nossas vidas. É importante lembrar que a saúde mental é uma preocupação individual e coletiva, e o impacto da tecnologia nesse aspecto não pode ser ignorado. Devemos estar atentos aos sinais de estresse, ansiedade e outros problemas relacionados à saúde mental causados pelo uso excessivo ou inadequado da tecnologia, e buscar ajuda profissional quando necessário. Em última análise, é nosso papel como indivíduos e como sociedade abraçar os benefícios da tecnologia, mas também reconhecer seus limites e riscos. Ao adotarmos uma abordagem equilibrada e consciente, podemos garantir que a tecnologia seja uma aliada na promoção da saúde mental, contribuindo para uma sociedade mais saudável e equilibrada.